Olá! Quer uma decoração mais destacada? Que tal então adicionar cores? E se tem uma obra-prima que é campeã e dar destaque ao ambientes é o tecido chita. Muito popular nas festas juninas, veio para ficar na decoração da nossa casa, trazendo assim um ambiente mais colorido e mais vivo. E se você quer utilizar também esse tecido na sua decoração e não sabe por onde começar, veja então essa seleção de ideias com decorações utilizando a chita. Muita inspiração que você vai achar aquele modelo ideal para poder replicar aí na sua casa. Então aproveite então para colocar a mão na massa. Música 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 Espero que você possa utilizar essas sugestões para poder replicar aí na sua casa. E aí, o que você achou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Espero por você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau! Música